indo à fiscalização, não. Professor, recentemente o presidente da República disse o seguinte, abre aspas, o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, mas no minério. Ele advoga uma tese de que o grande potencial da Amazônia, ou há um potencial da Amazônia ainda pouco explorado, digamos assim, ou explorado de maneira pouco eficaz na mineração. A minha pergunta é, é possível essa equação que funciona bem na cabeça do presidente, ela é possível trabalhar a mineração de maneira sustentável na Amazônia? Olha, te conto uma coisa que aconteceu muito tempo atrás na minha vida. Eu era aluno do ITA, em 1972, o brigadeiro Paulo Vitor, então diretor do Centro Técnico Esparcial, ele fez uma belíssima coisa na época. Ele pegava que os aviões, os militares tinham que fazer treinamento nos aviões e era obrigatório pela lei lá da aeronauta que eles tinham que voar e ele pegava, aproveitava esses voos e nos colocava alunos do ITA para conhecer o Brasil. Ele falava assim, vocês não têm que ficar só em São Paulo, não, vocês têm que ajudar o Brasil. Belíssima visão do brigadeiro Paulo Vitor. Isso é década de 70. Em 1972, nós fomos para o Amapá e chegamos em Macapá, cruzamos lá o Equador, aquela festa toda, e depois pegamos o trem e fomos para onde? Serra do Navio. E o pessoal lá da Serra do Navio nos mostrou, era o começo da exploração da Serra do Navio, manganês, e nos contaram uma história belíssima, que a exploração da Serra do Navio ia levar um imenso desenvolvimento para o Amapá, ia dar emprego para as populações, era uma maravilha, políticos nos atenderam ali, fizeram um belíssimo discurso. O que a Serra do Navio deixou para o Amapá? Nada. Deixou desenvolvimento para o Amapá? Não. A Serra do Navio foi transportada, lá virou uma montanha de manganês nos Estados Unidos. Então, precisa tomar muito cuidado com esse modelo. Então, esse modelo, só pensando numa exploração rápida dos minérios, que é um modelo não renovável, não existem grandes exemplos. Grandes exemplos. Então, aí a gente precisa pensar em outro modelo econômico na Amazônia que utilize muito mais o valor gigantesco que a floresta tem. A floresta em pé tem um valor muito mais... Posso falar de modelo?